Música Olá meus amores, família querida, tudo bom com vocês? Voltei com mais um videozinho bem legal para vocês. Hoje nós vamos falar de um fruto bastante típico aqui do Cerrado de Minas Gerais e da região de Goiás também, tá? Um fruto muito conhecido. Hoje nós vamos falar do pequi, esse fruto bem amarelinho, olha só que cor linda, né? Ouro do Cerrado, como alguns falam. Vou falar sobre algumas propriedades dessa fruta, tá bom? E como sempre eu fiz aqui uma colinha, né? Porque eu não consigo gravar tudo aqui na cabeça, gente. Então eu faço uma colinha, viu? Esse fruto tem vários nomes, tá? Como amêndoa de espinho, pequi, piqui, pequiá, grão de cavalo, pequiá bravo, tá? Isso aí vai depender aí da região, de região para região, tá? Ele agora está sendo conhecido em todo o Brasil, porque a gente já encontra no supermercado essa fruta aqui em conserva. A gente já consegue encontrar, tá? Mas assim, in natura mesmo, colhido ali. Mas é aqui mesmo, Minas, algumas regiões de Minas e a região de Goiás também, que tem bastante mesmo. Então aqui é o fruto dele com a casca, né? Daqui a pouco eu vou cortar para vocês verem. E a gente colhe isso, é no chão, viu gente? No pé não dá para pegar, porque não está bom. Ele fica bom, maduro, quando está no chão, quando cai, tá? É o seguinte, então, Essa fruta possui uma grande fonte de fibra, vitamina A, antioxidantes, ácidos graxos, potássio, entre outros aí. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para vocês, de alguns estudos aí, que vocês podem dar uma lida mais a fundo. Aqui eu só vou dar uma pincelada e mostrar aqui para vocês o fruto, porque eu achei interessante, tá bom? Então, é o seguinte, ele faz bem para o coração, porque possui muitos ácidos monoinsaturados, tá? Que melhoram a oxigenação do sangue e diminui o colesterol nas paredes das artérias, tá bom? Ajuda na pressão sanguínea, porque possui muitas vitaminas e sais minerais, né? Fazendo melhor a circulação do sangue e diminui o colesterol, enfim. Então, ele ajuda também na pressão sanguínea, viu? Ele ajuda também nas dores musculares, nas articulações, na visão também, viu? Olha para você ver, porque possui grande quantidade de vitamina A, tá? Impede a degeneração macular e também cataratas causadas por radicais livres. Olha que interessante. Possui agentes anti-inflamatórios, viu? Isso é muito bom. Ele é um ótimo remédio também para asma, viu? Se você usar aí três a quatro gotinhas na comida, ou puro também, do óleo do piqui, duas vezes ao dia, tá? É um ótimo remédio aí para asma, tá bom? Como eu já disse para vocês, possui muita vitamina A, tecoferol, e então ele é um ótimo protetor da pele e dos cabelos, tá bom? Devido também aí a grande quantidade de tecoferol, né? Que nesse agente aí tem muito antioxidante, vai ajudar aí a sua pele a ficar sem manchas, tá bom? E melhora também na cicatrização, viu? Olha que interessante. Ajuda na digestão, prisão de ventre, inchaço, diarreia e cólicas, tá bom? Por conter também muitas fibras, ajuda a eliminar o colesterol ruim do nosso corpo. Olha só quantas propriedades a gente tem. E por último, é um ótimo elixir para os cabelos, tá bom, gente? Ele trata o óleo dele, é o seguinte, tanto o óleo que é extraído dessa polpa amarela, quanto o óleo que é extraído da castanha. Eu vou tentar quebrar um aqui para mostrar para vocês. Ele tem uma camada de espinho e a camadinha de castanha. Esse óleo ajuda a tratar cabelos danificados, diminui o frizz dos cabelos, hidrata, diminui inflamação e irritação no couro cabeludo, elimina danos causados pelo sol e reduz, né, aqueles cabelos fracos e quebradiços. Ele reduz isso aí, viu gente? Olha para vocês verem quanto benefício tem. Gente, o piqui, ele, a gente pode cozinhar, a gente cozinha. Aqui em Minas, normalmente a gente faz com arroz e com frango, tá? Em algumas regiões mais para o norte de Minas, você encontra o piqui com carne seca, encontra piqui no arroz, no feijão, com verdura, puro, tá? E tem pessoas que eu conheço que faz até sabão do óleo do piqui, faz o óleo do piqui mesmo para alimentação, farinha de piqui, piqui no leite, licor de piqui. Existem aí inúmeras, inúmeras receitas, tá? Para você que não conhece esse fruto do cerrado, gente, ele é um fruto com um sabor e um cheiro bem peculiar, bem atípico, tá? É como que eu posso dizer que o piqui você ama ou odeia. Muita gente já chega e experimenta e não gosta por ter um aroma bem forte, mas aquele que gosta, gosta mesmo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês aqui mais de pertinho. Pessoal, olha só como que ele é bem amarelinho, né? Esse aqui está cru, aí eu já tirei da casca e esse aqui eu vou congelar, viu? Esse aqui eu vou congelar, vai durar bastante tempo na geladeira. E aqui é ele com a casca, ó, ele cai do pé quando ele amadurece e aí a gente colhe, viu? E aqui, ó, até mesmo com as mãos você consegue, você consegue abrir, ó. Deixa eu ver um mais macio aqui. Aqui, ó. Esse está mais macio, você consegue até com as mãos mesmo extrair, ó. Olha só, gente, que coisa linda, olha. Isso aqui é a casca, gente, né, descarta. Aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês. Esse aqui está estragado, né? Vamos ver se o outro está bom. Esse aqui está perfeito. Olha, gente, coisa linda, né? E aí, gente, quando você não abre com a mão, é evidente, né? Você corta, você faz assim, ó. E aí você extrai com facilidade. Olha só. Gente, olha que coisa linda. Olha esse amarelo, gente. Eu ouvi dizer que cada piquizeiro tem um DNA diferente, então nenhum piqui vai ser igual o outro, né? O fruto da árvore não vai ser igual o da árvore do lado, tá? Tem uns mais amarelo, outro menos amarelo, um com cheiro mais forte, outro com cheiro menos forte. Agora, eu vou tentar cortar aqui para vocês, para mostrar a castanha dele. Consegui com facilidade. Gente, olha só. Então, aqui nós temos a polpa, que é o que a gente consome. Esses marronzinhos aqui são os espinhos. Isso é espinho mesmo, viu, gente? Então, aqui a gente come isso, é ruendo, igual o ratinho, assim, ruendo, tá? Aí essa camada aqui é de espinho e aqui a gente tem a castanha dele, tá? Evidente que isso aqui, depois a gente coloca para secar, né? E extrai a castanha, tá? E come. Olha só, gente. Olha que legal. Meus amores, então é isso. Vou ficando por aqui. Mais para frente eu vou fazer aí alguns vídeos para vocês. Quem sabe um franguinho com piqui, né? Arroz com piqui já tem, viu? Já ensinei aí como fazer arroz com piqui. Mas, de repente, a gente faz aí um licor ou alguma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu não sou do ramo da saúde, da medicina, mas eu gosto muito de pesquisar a respeito, né? Eu sou do ramo da gastronomia, como vocês sabem. Então, como a gente tem muita coisa na natureza que a gente pode alimentar, então eu gosto de pesquisar e saber a respeito, né? Então, sempre que possível, eu estarei pesquisando para vocês sobre propriedades de algumas outras coisas. Evidente, né, gente? Eu não guardo tudo de cabeça, eu preciso da colinha. Faço sempre uma colinha. E deixo aí para vocês os links, para vocês olharem aí a parte que mais interessa e pesquisar um pouquinho mais a fundo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!